Muitas vezes esse dinheiro de lavagem ele paga imposto, ou seja, a origem dele é ilícita, mas quando ele está voltando para dentro do sistema, ele paga imposto, ele gera divisas para o próprio Estado, é muito interessante isso. Olha a loucura disso, Vinícius. Às vezes alguém me fala assim, não, 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 tem a mínima chance de ser lavagem, eu paguei impostos. Eu falei assim, é a forma mais fácil de você esquentar o dinheiro, paguei imposto. Veja, o Estado recebe impostos, taxas, contribuições, nesse caso seriam impostos, por um uso do crime. Não tem como o Estado falar assim, esse eu não quero, esse eu quero. Não. Então, é difícil. Essa pergunta, ela comportaria, Tamara, um outro podcast para a gente tentar entender se isso é benéfico ou não. Benéfico, evidentemente, não é. Ponto. Claro. Vamos firmar a premissa. Mas, quanto é maléfico, depende do tipo de economia que eu quero. Se eu quero uma economia sólida, em um ambiente futurístico, no qual nós vamos perder, ali, alguma coisa entre 30%, algo em torno de 30% de perda de empregabilidade nos próximos tantos anos, e pessoas que não vão recuperar, que são empregos, que são trabalhos, melhor dizendo, com pouca necessidade, com muita necessidade manual e pouca necessidade intelectual.